Olá, eu sou a Milena Lyska, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária da UFSC. E apresento aqui o artigo intitulado Acessibilidade do Ambiente Construído, Mapeamento de Ferramentas, Diretrizes, Práticas e Recomendações, de minha autoria e da professora Márcia Barros de Salles. A Lei 13.146 define a acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos e edificações, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Já o Decreto 5296, de 2004, determina que a concepção e a implantação de projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência básica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Assim, o objetivo dessa pesquisa é identificar, por meio da RBS, os tipos de ferramentas, instrumentos, práticas, protocolos, roteiros, diretrizes ou recomendações sobre a acessibilidade do ambiente construído que estão sendo pesquisados nas publicações acadêmicas das instituições de ensino superior. A metodologia utilizada nesse estudo foi a Revisão Bibliográfica Sistemática, na qual o mapeamento sistemático foi adaptado do protocolo proposto por Peterson, de 2008. Como protocolo de pesquisa, então, foi definido como questão de pesquisa, quais ferramentas, instrumentos, checklist, roteiros, diretrizes ou recomendações sobre a acessibilidade do ambiente construído que são mais utilizados nas pesquisas científicas no Brasil. Foram propostos oito strings de busca, com base nos descritores acessibilidade arquitetônica, acessibilidade física, acessibilidade espacial, acessibilidade universal, checklist, instrumentos, roteiros, ferramentas, diretrizes e recomendações. As bases de dados utilizadas foram a Biblioteca Digital de Teses e Assertações, Escopos, Portal de Periódicos CAPES e Portais das Universidades de Lisboa e Porto. O idioma é o português, os critérios de inclusão são estudos primários que atendessem a todos os itens anteriores disponíveis na íntegra na web e o estado da arte sobre a temática abordada em trabalhos publicados nos últimos 10 anos, como critérios de exclusão, a duplicidade nas bases de dados, os trabalhos que não tivessem pelo menos um dos descritores no título resumo ou palavras-chave e os trabalhos que não tratassem do tema proposto. O período da realização da pesquisa foi entre os dias 1º e 29 de abril de 2023. Para essa pesquisa, utilizou-se o termo arcabouço documental de aplicação técnica para abarcar checklist, diretrizes, ferramentas, roteiro, instrumentos e recomendações. Dos 178 estudos primários, 157 foram excluídos após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 8 por utilizar a NBR 9050 de 2004 e 2 por analisarem ambientes sem afinidade com a gestão universitária, ficando o portfólio final constituído de 11 trabalhos. Quanto ao conceito de acessibilidade do ambiente construído adotado em cada trabalho, temos que sete trabalhos abordaram acessibilidade espacial, outros dois abordaram acessibilidade espacial com ênfase na gestão e inclusão, um trabalho abordou acessibilidade física e outro acessibilidade arquitetônica. E entre os resultados encontrados na RBS, destaca-se que dois trabalhos elaboraram novas proposições de arcabouço documental com aplicação técnica, cinco aplicaram o arcabouço documental já existente, quatro elaboraram algum tipo de arcabouço documental de aplicação técnica e depois o aplicaram na mesma pesquisa. Notou-se também uma repetição de arcabouços, Aqui apresentamos as referências utilizadas nesse trabalho, e agradecemos pela atenção.